Vamos fazer uma reflexão e meditarmos nos ensinos do primaz. Santo Irmão Aldo, que só o bem nos faz, usando debrandura, tolerância e bondade, perdoa nossas falhas, ensinando-nos a verdadeira amizade. O profeta do Altíssimo é a nossa garantia, é o alimento espiritual, é o nosso pão de cada dia. Quem obedece o Santo Irmão Aldo será bem-sucedido, é sempre vencedor e jamais será vencido, gozando de muita paz, felicidade e alegria, com as bênçãos da Santa Vó Rosa, de Jesus e da Virgem Maria. É um grande privilégio ser guiado pelos céus. O amparo dos santos e anjos, profeta Elias, Moisés e Daniel. Todos estes santos poderosos são espíritos ministradores do poder autêntico do Criador. Eles vêm para dar solução aos problemas e aliviar a nossa dor.